De volta com o Bande Cidade, hora de falar de eleições. Amanhã acontece o terceiro da série de sete debates do grupo Bandeirantes de Comunicação no Vale do Paraíba. Nesta quinta-feira vamos colocar frente a frente os sete candidatos a prefeito de Taubaté, a partir das dez e meia da noite. É a oportunidade de conhecer e analisar as propostas de cada um. E você de casa pode fazer parte do debate. Muito simples. Grave um vídeo com uma pergunta e envie para o aplicativo Você na Bandeirantes de Comunicação. Isso grave no celular. Sua questão poderá ser respondida ao vivo por todos os candidatos. Não se esqueça, hein? É amanhã às dez e meia da noite o debate com os candidatos a prefeito de Taubaté ao vivo aqui na TV Bandeirantes de Comunicação. E olha, depois de um longo período seco, a possibilidade de chuva nesta tarde em toda a região. Vamos para o mapa da previsão. Na Serra da Mantiqueira, dia com muitas nuvens e chuvas periódicas. As temperaturas variam de 15 a 25 graus em Santo Antônio do Pinhal. No Vale do Paraíba, tempo encoberto. Pode chover a qualquer hora. Máximas de 25 graus em São José dos Campos, 26 em São Luís do Paraitinga, 28 em Bananal e 29 em Lorena. No litoral, chuvas e até trovoadas durante a tarde. São Sebastião, máxima de 24 graus. O Batuba pode ter 28. Em Taubaté, a tarde deve ser de chuva. Amanhã o tempo se mantém instável e a máxima será de 28 graus. Ilhabela tem a tarde chuvosa. Amanhã o tempo seguirá encoberto, com possibilidade de novas chuvas. A máxima atingirá 27 graus. E a Santa Casa de Cachoeira Paulista continua com atendimento parcial. Os trabalhadores entraram em greve no início da semana devido ao atraso do pagamento, que já dura dois meses. Apenas o pronto atendimento funciona normalmente. Por meio de nota, a Prefeitura disse que alguns pacientes foram transferidos para Guaratinguetá e Lorena. E informou ainda que está em negociação com a categoria. Agora a gente interrompe nossa programação para exibir a propaganda eleitoral obrigatória. O Bande Cidade, primeira edição, retorna já já com mais notícias da região. Em instantes, hein? Até já!